Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou caçar Pokémon Go Então se vocês querem ver, vem comigo Então gente, eu tô aqui no terra do meu prédio Aí eu vou ver se tem Pokémon por aqui, tá bom? Gente, não tem Pokémon aqui no terra Aí agora eu tô indo pro... Pro parque do Pequeni que tem Pokémon aqui perto, tá bom? Ó, deixa eu mostrar pra vocês Pera, não sei se dá pra enxergar Pera, deixa eu só colocar aqui, ó gente Parque do Pequeni, ó Tá mostrando Parque do Pequeni Aí agora a gente vai... Agora eu vou pro parque do Pequeni e eu já volto Vem Gente, eu tenho oito Pokémons, tá bom? Ó Eu tenho... Eu tenho uma tartaruga Uma minhoca Eu não sei o nome, tá? Tem um rato Ai gente, eu não sei os bichos Só sei que eu tenho oito Pokémon, tá bom? É... Aí agora a gente... Agora a gente... Gente, agora eu tô indo pro parque do Pequeni, tá bom? A gente já tá... Eu... Eu já tô aqui na rua Aí o parque é aqui pertinho da minha casa Dá pra ir a pé? Gente, a gente já chegou no parque do Pequeni Eu já peguei o Pokémon, é esse Aí agora eu tenho que acertar a bolinha Ai gente Ai Gente, eu peguei o Pokémon Ele não fugiu Gente, eu peguei agora são o novo Pokémon Gente, eu já peguei Agora a gente tá aqui dentro do parque do Pequeni E eu vou ver se tem mais, tá bom? Beijo Gente, eu vou procurar em todo o parque Tá bom? Pra ver se tem mais Pokémon Gente, uma dica pra vocês caçarem Pokémon É... Eles gostam bastante de árvores Porque... O Pokémon Ele ligou pra mim no telefone Falou isso Gente, eu peguei mais um Pokémon Ó, agora esse é pequenininho Aí vai ser difícil de acertar Consegui de primeira, gente Vamos ver se ele não foge Um Dois Três Não fugiu, gente Ah, tá bem Ah, agora eu tenho certeza que eu vou achar mais Eu vou Gente, eu tô procurando os Pokémon Não Não, não trava Por favor Gente, eu achei mais um Pokémon Olha Gente, esse daqui É muito grande Como que eu não peguei de primeira? Gente, dava pra pegar? Peguei Vamos ver se ele não sai Um Dois Três Não saiu, gente A gente achou três aqui no parque Eu tenho onze Pokémon Gente, eu acho que acabou Os Pokémon Eu tô gravando sozinha agora Porque a minha mãe tá aqui vendo Se ela acha Algum Pokémon E Ela não tá achando Eu também Não estou achando Eu acho que acabou Ela não funciona na internet Porque ela não tá É Eu acho que aqui não funciona É Então, gente Tchau Gente, ontem Eu passei o dia também caçando Pokémon Ah, e aqui Ó, gente Eu peguei o último Pokémon A Estrela do Mar Deixa eu ver o nome dela Taryu Taryu É Então, gente Eu vou continuar achando mais Pokémon Gente, eu peguei mais um Ele tava aqui, ó Ele não fugiu Gente, eu já peguei mais Eu peguei mais um Pokémon É, eu já tinha mostrado pra vocês Aí agora eu tenho um E eu vou ver qual é Onde tem Boi, tá, tá Gente, eu peguei mais um Peguei de primeira vez Gente, o Zubat É um morcego Que ele fica fugindo toda hora Fugiu agora um pouco de novo Peguei Espero que o caranguejo não Uja, né Gente, agora eu tô dando intervalozinho E eu volto já com a parte 2 Beijos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau